Olá, nesse tutorial nós vamos ensinar a integrar o calendário do CRM com o calendário do Outlook. Vamos acessar aqui crm.uzo.com, clicar em configurações, Microsoft, e aqui na aba do Office 365 tem reuniões e a gente clica no botão habilitar. Vai abrir aqui uma nova aba para a gente inserir o e-mail e a senha do Outlook que a gente quer vincular. Insere o login e a bolsa. Aqui é importante se atentar para colocar sincronização do calendário no calendário, sincronização bidirecional e habilita. Prossegue. E já está vinculado o calendário do CRM com o calendário do Outlook. Para exemplificar, vamos entrar aqui no calendário e criar uma reunião. Vou renomear aqui para teste 1, adicionar um participante, vou buscar aqui de cliente potencial, um registro que eu já tinha criado anteriormente, selecionei meu cliente e marquei a minha reunião com ele. Vou enviar um e-mail para ele também. Prosseguir e enviar. Aqui no calendário do CRM está a minha reunião criada. Se a gente for lá no registro do meu cliente, na lista relacionada, vai estar aqui a minha reunião teste 1. Esse aqui é o calendário do meu cliente. Ele recebeu um e-mail falando que ele foi convidado para a minha reunião teste 1. Eu aceito esse e-mail, vou aqui no calendário do cliente e no calendário do Outlook do cliente está aqui teste 1. A outra opção que nós temos é de criar um evento no calendário do usuário do CRM. Então, aqui temos o usuário do CRM, vamos acessar o e-mail Outlook dele, o calendário. E vamos criar uma reunião. Teste 2. Mais opções aqui para a gente poder convidar os participantes. Vamos convidar o meu cliente novamente. Pronto, a gente criou uma segunda reunião através do calendário do Outlook. O meu evento teste 2 foi criado. Aí a gente vai lá no e-mail do nosso cliente. Teste 2 aqui, eu recebi um e-mail. Aceitei participar dessa reunião. E vou lá no meu calendário. Está aqui a segunda reunião criada. Então, a primeira eu criei do calendário do CRM. E a segunda eu criei através do calendário do Outlook. Se o cliente quiser marcar uma reunião, também é possível. A gente pode colocar aqui no calendário do Outlook do cliente para ele criar uma reunião. Vamos por aqui o teste 3. Mais opções para poder adicionar um convidado. Aqui eu vou colocar o usuário lá do meu CRM para convidar ele para uma reunião. E enviar. Aqui está o teste 3, criado do e-mail do cliente, do calendário Outlook do cliente. No e-mail do usuário do CRM, está aqui teste 3. A gente aceita participar dessa reunião que o cliente iniciou. E ela vai estar aparecendo aqui no calendário do Outlook. Lá no nosso CRM, vamos dar um refresh aqui na tela. No registro do cliente, tem as 3 reuniões. Uma criada no calendário do CRM. Outra criada no calendário do Outlook do usuário do CRM. E outra criada no calendário Outlook do cliente. E aqui no calendário do Outlook do usuário CRM, temos as 3 reuniões. Assim como no calendário do CRM também.